O Fashion Revolution Day existe por causa do desabamento do edifício Hanna Plaza em Bangladesh, em 24 de abril de 2013, que deixou mais de 1.100 trabalhadores mortos e 2.500 feridos. A Fevale participou neste ano da terceira edição da campanha que aconteceu na tarde de ontem. O Fashion Revolution Day é comemorado nas universidades que oferecem o curso de moda no Brasil e no mundo. Por isso, Morgana foi uma das responsáveis por confeccionar a bandeira da Fevale. Bom, então, o Fashion Revolution é um evento que surgiu com o intuito de fazer com que as pessoas refletissem sobre o trabalho escravo na moda e também esse ano vem com a pauta do lixo têxtil que a gente acumula. Então surgiu a ideia de criar uma bandeira com esse lixo com a frase quem fez suas roupas, que é para as pessoas ao lerem, identificarem e refletirem em cima disso. A bandeira foi confeccionada durante o mês de abril. Além de horas complementares, a preparação dos materiais serviu como uma forma de conscientização. As alunas, então, nessa atividade, a gente foi convidado pelo Fashion Revolution a construir uma bandeira a partir de retalhos de sobras da indústria teixo e de confecção, no nosso caso especificamente aqui do Cluster Correiro Calçadista, para fazer com que as pessoas reflitam, então, sobre o que está por trás das suas roupas. A bandeira fica exposta até o dia 24 de abril na escadaria do prédio Lilás. Foi a professora Bárbara quem coordenou a ação na Fevale. Pensar um pouco na sustentabilidade social em geral, porque a roupa que a gente talvez compre muito baratinha pode ter sido feita por uma pessoa que ganhou uns 20, 30, 50 centavos, um real para produzir uma peça. Depois de pronta a exposta, a bandeira se torna um símbolo não só para os alunos que a confeccionaram, mas também para todo o público da Universidade Fevale. Eu acho importante rever os nossos conceitos referentes à produção de roupa, especialmente porque a gente acaba comprando sem ter consciência de onde veio, de onde as peças foram feitas. E, enfim, o trabalho acaba sendo super importante para conscientizar as pessoas disso, além de reaproveitar não só os materiais, os resíduos têxteis, como a própria bandeira vai ser doada depois e vai poder ser reaproveitada, bem como as roupinhas que podem ser doadas para as crianças brincarem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho